Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que eu fiz pra derrotar aqui essa horda de inimigo que a gente tem aqui em Aqualmeia, no fim. Então assim galera, eu puxei a metralhadora, vim vindo aqui pra esse corredor, como podem ver, vou dando pulos e vou atirando, largo o foco, atiro de novo e assim vai, por quê? Porque estando aqui nesse corredor, eles ficam espremidos, também não conseguem me atacar bastante. Sempre de acordo, olhando pro meu, pra minha vida, ok? Vamos pôr aqui um pacote grande e quero voltar pro corredor, mais um que caiu e volto pro corredor e vou me afastando, porque eles vão vindo e eles vão levando. Pera, o próximo tinha um mesmo nas costas, né? Vamos lá, tô com a vida bem, mas mesmo assim vou fazer aqui um save alternado, não faça um save no mesmo lugar, faça um save alternado. Leio dois até. Eu vou continuar pulando pra trás pra ver se eu vejo o livro deles. Põe uma vida e eu continuo. Vamos lá. Virar o foco de um e a gente continua. Eu sei que o cara veio pra trás, mas ele não tá vindo mais. Ele vai vindo, não se preocupe. Vamos por aqui mais uma vida. E vou fazer aqui mais um save. Como eu disse a vocês, saves alternados. E parece que não tá vindo, né? Eu vou ter que ir lá. Ah, tá vindo. Pronto. E faleceu. Beleza? Foi assim que eu consegui passar. Mais um save. Alternado, como sempre, nunca em cima do mesmo. E a gente vai ver se tem mais inimigos pra lá. Vou passar por aqui. E aqui vai ser mais fácil um pouco. Por quê? Vão aparecer aqui inimigos pra vocês. Vocês têm aqui só chegar perto desses casulos. Olha ali. Já apareceu. O que você faz? Você vai pulando pra trás. Vem uma coisa, vem cá. O problema é que apareceu mais outro. Então, se prepara. Sempre com a metralhadora na mão. Pode usar munição à vontade. Mais um save. Agora eu vou pra cima. Eu deixo sempre um save inicial no início do level. Pra poder me ajudar. E assim vai. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! Tchau. Tchau.